Essas são situações extremas, nós precisamos evitar que essas situações extremas aconteçam. Então nós temos que participar, gente. Agora, em outubro, nós vamos ter um momento em que a gente é chamado a participar no voto e a gente tem que pensar naquelas pessoas em que a gente vai votar, se realmente estão pensando na questão da saúde. A saúde é uma das políticas que deve ter prioridade em todas as administrações. E aí é preciso saber, aquela pessoa que é candidata a prefeito está pensando nisso realmente? O que ela já fez por isso? Aquele candidato a vereador, o que ele já fez por essa questão da saúde? Tem algum trabalho? Então vamos pensar seriamente nisso na hora que a gente for depositar o nosso voto. Porque é só através dessa participação, gente, a participação do povo, gente, do povo, é que a gente pode fazer alguma mudança. Não adianta esperar isso das pessoas que estão como autoridade, só esperar deles. Eles só vão funcionar se a gente cutucar. Se a gente não cutucar, a coisa vai ficar assim. Então, quanto mais a gente faz esse movimento de participação, onde as pessoas expõem a sua vontade, expõem as suas necessidades, isso vai, de certa forma, pressionando as autoridades, fazendo com que elas se sintam obrigadas, sendo que ela já é obrigada a isso, mas que ela se sinta acuada ou constrangida a fazer o que ela tem que fazer. e não ficar num comodismo de achar que as coisas podem ir sendo tocando do jeito que está. Porque o jeito que está não está bom. E a gente, então, precisa mudar esse estado de coisa. E uma das formas, uma das únicas formas de conseguir essa mudança é a gente participando efetivamente da nossa comunidade, da nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Através desse manifesto que a gente fez hoje, reivindicando melhorias para a saúde, a gente espera que as autoridades locais comecem a tratar as pessoas com mais dignidade, mais humanidade e tal, porque é um direito das pessoas. Eles não estão fazendo um favor para ninguém. É os nossos direitos. E essa manifestação hoje foi uma manifestação pacífica, foi em defesa da pessoa com deficiência, a pessoa idosa e o direito da criança e adolescente. Nós tivemos cerca de umas 150 pessoas nessa caminhada. A TV Tribuna fez a cobertura e outras emissoras locais. Eu agradeço a todos que estiveram presente. Não deixem.